Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as roupinhas que não servem mais em ano anterior. Eu já tinha gravado um vídeo, as roupinhas que não servem mais nela até 3 meses. E nesse vídeo eu vou mostrar as roupinhas que não servem mais nela com 6 meses. Então, espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e dar o seu like nesse vídeo. Então, espero que vocês gostem e vamos começar. Algumas dessas coisinhas eu creio que já mostrei em outros vídeos de acabados, mas eu juntei tudo, né? Porque eu vou doar essas roupinhas, então por isso que eu vim gravar esse vídeo. Porque eu vim mostrar pra vocês antes de doar. Eu já tinha prometido pra menina, então eu vou doar pra ela, tá? Eu sei que tem muita gente que me pede todos os dias praticamente eu ser pedidos lá no meu Instagram, lá no Facebook. Mas todas essas roupas eu já tenho pra quem doar, tá, gente? Então, eu queria até lhe dizer pra vocês que se você tem alguma roupinha, a gente doa, faz o bem, porque tem muita gente que precisa, tá? Então vamos lá começar. As primeiras coisas que não servem mais nela, que se perderam muito rápido, foram os bores. Sim, gente, ela cresceu muito, né? E aí os bores ficaram todos apertadinhos. Ela tem pouquíssimos bores agora. Eu não sei se a iluminação tá boa, mas eu creio que sim. Aí tem esse bore aqui, ó. Que é um perrozinho, que eu achei lindo, gente. Ela usou pouquíssimas vezes. Tem roupinha dessa que ela usou duas vezes, três vezes, no máximo, gente. Essa daqui, ela usou bastante essa quando ela era bebezinha. Então tem esses dois, que são iguais, ó. Só muda a cor, né? Então tem esses dois. Aí tem esse vestidinho, gente, que é tão lindo, mas também não dá mais nela, ó. Também é o tamanho que é. Que é de redinha, amarelo. Então, não serve mais nela. Aí tem esse daqui, gente, que ela usou uma vez. Ela ganhou. E ela usou uma vez, porque já veio pequeno assim, ó. Ela é tamanho G, gente, mas é um G muito pequeno, ó. Porque não dá mais nela. Ficou muito apertado a primeira vez que usou. Então tem os gatinhos assim. Aí tem alguns meinhos e sapatinhos também, ó. Esse sapatinho aqui. E tem essa meinha, que ela nem... Eu acho que ela usou duas vezes só, porque... Quando ela era bem bebezinha, ficava grande. E depois que a gente for usar, não tava dando mais nela. Então se perdeu também. Aí camisetinhas também se perdeu bastante. As camisetinhas ela usou bastante, ó. Mas essas camisetinhas também. Eu comprei pro enxaval da de recém-nascida. E ela usou bastante. Eu acho que foi o que ela mais usou. Muito mais do que os vores, gente. Ela usou essas camisetinhas. Então fica a dica pra você, tá? Vídeo de enxaval. Tem aqui no canal. Tem uma playlist só de gravidez, gente. Tem muito vídeo legal que pode ajudar vocês. Aí tem esse daqui. Essas mesmões que ela também vestiu bastante. Principalmente bem bebezinha, gente. Pode comprar. Esse não é um vídeo de enxaval, né? É só usar cabazes mesmo. Mas eu vou gravar outro vídeo de enxaval, porque eu tenho várias dicas pra vocês. Mas, ó. Esses mesmões também usam bastante. Ela usou... Aí tem esse. Tem o branco. Gente, eu não sei se tá focando, porque não tô enxergando direito. Acho que tá. Tá. Aí tem sapatinhos. Tem bastante sapatinho. Todos os sapatinhos dela que ela tinha. É... Tipo, antes de nascer, de recém-nascido, nenhum serve mais. Eu comprei novo. Eu fiz aqui, viu? Mostrei pra vocês aqui no canal. Então, se você ainda não viu, gente, vai assistir. Esse daqui dourado. Não dá mais. Aí tem esse rosinho. Eu quero ainda. Eu só tenho aqui, mas... Também não cabe mais. Aí tem essa percatinha, gente. Essa percatinha, eu acho que ela foi a que mais usou. Por causa do calor. Então, olha só que lindinha. Também não serve mais. Aí tem esse sapatinho aqui. Que também não cabe mais nela. Também é o tamanho. Então, tem esse vestido azul de poadinho lindo. Aí tem esse shortzinho. Esse shortzinho ela usou bastante também nos primeiros dias, por causa do calor. Aí tem esse vestido. Aqui, olha que lindo. Aí, estilo outro. Também não serve mais nela. Aí tem esse daqui. Eu acho que ela só usou uma vez. E tem por último... Não, ainda tem outras coisinhas. Calma. Tem os lacinhos aqui desse de velcro. Tem esse macacão. Esse eu já tenho mostrado pra vocês que não servia mais. Mas eu ainda não tinha doado. Eu vou doar agora. Vai nessa remessa. Então, ó. Esse daqui ela ganhou. Acho que só usou uma vez, gente. Aí tem aqui. Ele é fechadinho. Então, é bem pra recém-nascido. Porque é bem... Combinando com o vestido, tem... É... Que a gente ganhou junto, na verdade. Que foi o vestido lacinho. E esse sapatinho aqui. Essa meinha. Que tem aqui o detalhezinho lindo também. Bem de recém-nascido. Aí tem essa meinha. Essa daqui ela usou bastante também. E tem mais duas camisetinhas. Tem esse mijão aqui. Todos os mijões também que eu tenho comprado de recém-nascido. Não. Acho que tem uns que servem. Ah, e do G ainda servem. Mas os de RN, né? Não servem mais. Que são esses daqui. E... Por último. Tem essa camiseta aqui também. Que ela usou bastante, gente. Todas essas camisetas. Pode saber que ela usou muito. O que ela não usou muito foi os bodys. Por causa do calor. Mas camiseta... Ui? Mas camiseta ela usou bastante. E é isso, gente. Esses foram os acabados até os seis meses. É... Como vocês viram, tem bastante coisa. Algumas coisas eu já tinha mostrado pra vocês. E até os três meses que eu tinha mostrado o vídeo, eu já doei tudo. Então, agora eu vou doar novamente essa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei. E não esquece de se inscrever no canal. Aqui embaixo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.